E fala galera do Youtube, Lipão Nari, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês, e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera, e olha só o nome da corrida insana de hoje é Mortal Race galera, isso mesmo, a corrida mortal, e ali na descrição fala War Rider, mais não sei o que lá, mais rampas, igual a uma épica corrida, beleza, então vamos que vamos lá galera, peguei aqui meu Adder, o Cromadão, esse aqui tá tunado no talo galera mesmo, pra dar uma diferenciada, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui malandrinho, já peguei o nitrinho nervoso Lipão, e tá calapando esse Adderzinho velho meu filho, vamos ver essa corredinha mortal se a gente ganha, sai daqui Satanás, sai daqui, deixa o Lipão ficar de boinha Lipão, fica de boinha, vai, 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 nossa senhora, pega o checkpoint Lipão, pega o checkpoint, começou frenético o bagulho aqui, Nossa senhora, mano Pensei que ia explodir, mano Fiquei ali um segundo sem... Um segundo de boca aberta, galera E vamos lá, mano, olha só Ah, pensei que tava com a bombinha, velho Já explodiu esse zentorno ali, velho E o cara pegou Será que ele pegou a bombinha? Nossa, o cara pulou do carro, mano Que que é isso, mano? E já estamos aqui freneticamente nessa corrida mortal, mano Aqui pelos esgotos Essa corrida vai ser picante, mano Ali já tem mais uma rampinha louca, vai, Lipão Aqui, velho Peguei no grau esse... Esse checkpoint aqui Esse aqui foi na profissionalidade, galera E vamos lá, mano Tô aqui a milhão pra tentar matar Nossa, aqui ó o War Rider, galera Caralho, mano O War Rider mais zoado, velho Deixa eu voltar aqui Eu tava milhão pra matar o nosso amigo E tava lá em primeirão, velho Deixa eu pegar esse War Rider aqui bem no grau, galera Nossa, vai, Lipão Caralho, mano Que corrida mais foda essa mortal aqui, mano O Lipão tem primeiro Desvira aí, Henrique Desvira o Lipão, Henrique Valeu Já tem um ali pra me matar Mas de boa, beleza? Estamos aqui Nossa, velho Nossa, mano Eu matei o Henrique Só que o Henrique também me matou, velho Com a explosão dele Eu acabei me matando Não é uma boa escolha, mano Você... Opa, cara Batindo esse pneu ambulante Não é uma boa escolha A gente atirar o míssil A bomba Quando a gente tá muito perto da galera, velho Nossa senhora, velho Eu só vi o cara Só vi o míssil vindo assim na minha direção, galera Corridinha mortal, galera Essa aqui morre qualquer gente, mano E vamos aqui Vamos lá, meu feito aqui em quinto Porque a galera tá muito Tá muito traíra contra a minha pessoa Mas suave, né, galera? Quero ver que quando chegar lá no finalzinho A galera vai ver o que é bom pra tosse, velho E vai aqui só no zig-zag Ó lá, ó lá a bombinha, velho Nossa senhora, velho Essa aqui foi pró, galera Eu desviei no grau, mano Do míssil Opa, peguei o checkpoint e peguei Nossa, velho Eu só vi o cara Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, mano Parecia que tinha mais um míssil vindo contra mim, velho Caralho, malandro Que que é isso, velho A galera tá muito traíra, velho E a corrida eu acho que vai ser só aqui no esgoto, mano Mas a corridinha aqui tá mortal, galera Diga que não tá, velho Eu vou tentar matar alguém, mano Vou ter que matar alguém, mano Não é possível Não, vou ir rapidão, velho Vai lá, Lipão Vai Nooo Aí sim, velho Matei o Billy Junior, mano Aí sim, malandro Curti mesmo esse bagulho, mano Curti muito mesmo Vou vir aqui de boinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Bem no grau, galera Peguei essa aqui E Lipão Vamos ver se hoje a gente tá com a nossa forcinha do suco de maracujá, meu filho E é nós, galera Vamos lá, velho Coletei um nitrinho aqui de boa Eu vou pegar mais um míssil aqui Se alguém vir aqui perto de mim, velho Eu vou meter o explosivo, mano Tô nem aí Vamos aqui, ó Aqui Bem retinho aqui pra eu pegar o checkpoint Já vou cair aqui, ó Sem capotar, sem nada Bem retão E vou torcer pra aquele cara ali que tá em primeiro Errar esse War Rider Pro Lipão conseguir acertar Vai, Lipão Opa Aí, malandro Eu falei que ia torcer, mano Joguei uma cumbinha ali pro cara, mano E já tô aqui em primeiro Ah, não, Lipão Não, meu filho Não Acelera Aí, malandro Eu vou jogar esse míssil fora Pra pegar aqui um nitrinho Daí aqui nessa retinha aqui, ó, velho Já começar a acelerar aqui o boostzão E a última volta, galera Então Ah, mano Não tem jeito vindo ali Nossa, velho Quase que acertei Agora que eu consigo acertar Ah, malandro Agora sim Lipão tá aqui Hoje só matando geral, velho E eu acho que a linha de chegada Já vai chegar daqui a pouco, mano Então já vai acelerando aqui com tudo, Lipão Vai aqui, Lipão Vai, meu filho Vai, galera Vai Não, 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 não Caralho Pega o checkpoint, Lipão Pega o checkpoint Vai aqui na maciota Peguei o checkpoint Tomara que ninguém venha aqui Rapidão Que o Lipão tem que ganhar, mano Eu caprichei demais essa corrida Matei ali geral, velho Então eu tenho que ganhar Essa paradinha louca aqui, mano Aqui, ó Aqui, ó Pegar o checkpoint no grau aqui Beleza Cai bem certinho aqui, Lipão Ok Ok, ok, ok E já tô vendo a linha de chegada, galera Tan, tan, tan Tan, tan, tan Passar aqui na marotagem Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, malandro Cheguei em primeirão, hein Essa corrida aqui, galera Eu Eu me dei bem, velho Essa aqui, mano Merece aquele likezinho maroto Que isso aqui usei todas as minhas profissionalidades, galera E olha só Estamos aqui com a visão do Billy Junior Ele tá em segundão Eu acho que tá em segundo, né É, o Billy Junior tá em segundo, mano E foi esse daí que eu tinha matado antes Bom, galera Quem participou foi o Billy Junior O Eduardo O Henrique O Roger O Trend O Céu O Vitor E quem assistiu foi o Felipe Vitor E o Lucas Barão, galera Um salve salve, então, pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado dessa corrida Muito louca aí, galera E também o link da PSN Games DF Que é a parceira aí do canal Tá aí na descrição do vídeo Também meu Facebook e Twitter Está todo aí na descrição Então só acessa lá, galera Dá aquela curtida marota Que o Lipão fica muito feliz, beleza? Então é isso aí, galera Se você curtiu, deixa seu like Favorita o vídeo Se inscreva no canal Um forte abraço, Lipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui!